Você conhece a Plástica Sem Bisturi? É uma intervenção sem cortes e sem perfurações que foi desenvolvida para deixar a sua aparência anos mais jovem. Ao invés de ir direto para um procedimento invasivo, esta é uma intervenção facial que é estratégica. Sucesso em Nova York, a Plástica Sem Bisturi, é feita na fisioforma por pessoas que querem não apenas fazer um lift para esticar a pele e diminuir as rugas, mas também clarear as manchas e definir o contorno facial. Estimulando a produção de colágeno e elastina, promovendo uma renovação celular e hidratando profundamente. Com uma sensação de plástica sem bisturi, já é possível notar uma grande diferença em sua pele. Um dos grandes benefícios é que você sai da clínica e continua a sua rotina de vida normal. É importante ressaltar que antes de dar início, é necessário passar para uma avaliação com um aparelho chamado analisador de pele. Com base nesse diagnóstico que é bem preciso, sua plástica sem bisturi será programada. É a sensação do momento. Opções modernas e não invasivas para melhorar a sua aparência. É tudo o que a gente quer.